Oi pessoal, então como eu falei eu vou contar o que aconteceu. Já faz uns três meses que eu tô com muito problema com o acidente. Muita dor, muita dor, muita dor, aconteceu muita coisa. Eu não vou falar porque só vai ficar muito grande. O objetivo é contar o que aconteceu de bom. Aí hoje, essa noite, eu não dormi, noite inteira, porque eu comecei a trabalhar semana passada em outro emprego. E eu fiquei doente, dor de garganta e um monte de coisa. E aí, e acidente. Aí, seis horas da manhã, eu fui com meu filho lá no hospital. Falei, hoje vai ter que... Só que eu sabia, assim, que pelo olhar humano era impossível, porque lá eles iam só querer trocar curativo e tal. E daí eu na sala, assim, de espera, antes de entrar, eu falei pra Deus, assim, Senhor, se o Senhor me escuta, se o Senhor é na minha vida, por favor, coloque uma pessoa de Deus na minha vida. Uma pessoa que vai arrancar aquele dente, vai fazer o curativo no outro. Por isso que eu pus esse... Esse... Negocinho aqui, meio de santo, assim. E aí, entrou essa mulher, né, que era uma das dentistas lá, tudo mulher. E eu e meu filho até a gente se olhou, porque ela parecia uma pessoa arrogante. Só que eu caí com ela. E aí eu falei, ah, ferrou, né, porque não vai dar certo. E você acredita que a mulher é maravilhosa, ela me tratou humana, foi maravilhosa. Ela arrancou meu dente e cuidou do outro. Só que, assim, ela arrancou meu dente, não pegou anestesia. Eu senti tudo. Tanto é que tá tudo inchado aqui, por isso que... Só que eu falei pra ela, assim, fia, vai, só vai. Por quê? Porque o pior vai ter passado. E, assim, agora eu tô bem dolorido, porque era um dente daqueles grandão do fundo, molar e tal. Ele tava condenado, ele tava trincado. Mas, graças a Deus, eu tô contando esse testemunho. Porque eu creio que Deus me ouviu na hora que eu falei com ele. E Deus ficou como uma pessoa incrível, que me tratou maravilhosamente bem. Então, gente, Deus escuta tudo que a gente fala. E Ele nos atende na medida daquilo que é realmente a nossa necessidade. E na medida daquilo que nós estamos preparados pra receber. Só vamos crer nisso. Um beijo.